Fala galera do Foco Invest, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando como vocês podem estar aqui observando na tela sobre o Fundo Imobiliário HCTR11. E olha só a cotação que fechou este pregão do dia 6 de outubro, tá bom? Sexta-feira veio aí com uma queda. Queda de quanto, Lucas? Queda de 0,12 centavos, tá bom? Então, R$29,59, meus amigos, é a cotação aqui de fechamento. Esse a gente pega para poder observar. Nos últimos 5 dias vemos aqui o quê? Uma queda no HCTR de R$1,91. Ele que vem caindo bastante, tá bom? Porque devido aos dividendos, não é lei, mas eu já expliquei para vocês. Dividendo cai, cotação cai e tem um motivo porque os dividendos estão caindo. Mas muita gente nem sabe, a gente sempre comenta aqui no nosso canal. Tem vídeos anteriores explicando tudo isso. Eu vou fazer uma revisão rápida mostrando para vocês aqui também. Claro, quem ainda não está sabendo e quem é novo aqui no nosso canal, inscreva-se. Deixe o seu gostei, clique no joinha que é de graça e não paga nada. E se ficar com alguma dúvida, comenta aqui logo abaixo nos comentários. Será que ainda vale a pena investir no HCTR? Vamos lá. Revisando aqui, cotação. Veja que nos últimos 30 dias o HCTR, mesmo pagando dividendos, não chegou nem perto de dar rentabilidade. Temos aqui R$16,40 de queda, meus amigos. 35% de desvalorização. Não é pouca coisa, tá bom? A gente consegue visualizar que ele vinha a R$46,00 caindo aqui bastante. Desde o quê? Do último anúncio de dividendos, que veio baixinho. Aí, o mercado precificou. Agora veio mais um. O mercado ainda não precificou, tá bom? Dando continuidade, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Quanto foi esse dividendo aqui? Foi um dos menores. Aí teve essa queda rapidamente após o anúncio. Mais de 30%. Veja, nos últimos 6 meses queda de R$28,48 de desvalorização. E nos últimos 12 meses, finalizando aqui essa revisão de cotação, R$72,81 de queda, meus amigos. Ah, mas ele pagou dividendos. Nem perto. Chegou nem perto, tá? Pagou aqui R$7,94 em dividendos. O que vem iludindo muita gente, eu chamo atenção, porque eu recebo mensagem. Tem muita gente chegando agora, galera. Queda na taxa selic. Muita gente saindo da renda fixa, querendo entrar na renda variável. Começou a ver agora fundo imobiliário. Aí a pessoa não estuda muito. Não assina nenhuma casa de análise. Apesar que eu também nunca assinei. Aprendi por mim mesmo. Mas eu pesquisava para poder compreender. E mesmo assim ainda quebrei a cara. Eu não comprei nenhuma bomba. Mas eu comprei fundos imobiliários que acabaram virando bomba. Acabei tendo problema. Como vocês que acompanham aqui já sabem. Olha só. Mensagens que eu recebo. HCTR. Está pagando um dividendo bom para caramba. Vou entrar agora. Mais ou menos o resumo disso a gente recebe bastante. Por que o dividendo está tão elevado que o dividendo yield? Porque a cotação, meus amigos, derreteu. Olha só para vocês verem aqui. O fundo imobiliário tinha pessoas pagando mais de R$100. Se você está com preço médio na sua carteira de R$100. Hoje, seu dividendo yield seria menos de R$8. R$7,94. Se fosse R$100 redondo. Se fosse um pouco mais, seria até menos. Veja. Mais de R$70 de queda. Mais de R$70 aqui de queda. Mesmo que você comprou e foi reinvestindo. Infelizmente, você não está no lucro. Nossa, Lucas. Nem com reinvestimento? Não. Nem com reinvestimento. Por que não? Porque você dificilmente. Mas você comprou aqui e veio reinvestindo nesse período. Dificilmente você estaria com preço médio inferior a esses R$28. Dificilmente. Dificilmente. Você teria que ter comprado praticamente tudo aqui. Ah, eu comprei uma cota só. Aí, quando chegou aqui a R$28, você teve a inteligência de esperar isso tudo. Aí, você comprou aqui mais 20 cotas. Aí, seu preço médio vai ser R$28, R$29. Mesmo assim, você não vai estar no lucro. Por quê? Aqui você comprou uma cota só. Então, é só de uma cota que você vai ter o dividendo de R$7,94. Beleza. Então, muito, muito complicada a situação. Dando continuidade aqui, vamos para o relatório gerencial. E eu vou explicando para vocês ponto por ponto. Tem aqui CNPJ, o fundo conta com o patrimônio líquido. Patrimônio. Não é valor de mercado. De R$2,48 bilhões. Agora, para poder não confundir, eu já vou mostrar para vocês aqui alinhado. Patrimônio, R$2,4 bilhões. Valor de mercado, não chega nem a R$1 bilhão mais. Valor de mercado, R$653 milhões. A gente conta com mais de R$200 mil cotistas. E ele tem aqui R$9,4 milhões em caixa. Dividendo e cotação caindo tanto aqui para vocês verem nos últimos três anos, quanto nos últimos cinco anos. Aqui está aparecendo dividendo o quê? Está comparando o quê? O total. Então, não confunda. O total do anualizado. Valor patrimonial, R$112. Seria você pegar o patrimônio e dividir pelo número de cotas para chegar nesse valor. Mas o valor do mercado é este. De nada adianta você ter ali crédito, você ter uma dívida se você não está recebendo. Se você tem um risco de perder aquele valor. Ah, eu emprestei. Eu tenho R$1.000 na mão do povo. Tá. Mas você vai receber? Você vai receber pelo menos os R$1.000. Porque você emprestou pensando, às vezes, em receber mais. Você vai receber pelo menos os R$1.500. É mais ou menos essa a situação atual. Infelizmente, não é culpa da gestão do hectare. Não é culpa do pessoal aqui que faz administração e gestão do fundo. Veja. O que aconteceu neste período? A gente teve inflação nas alturas. A gente teve taxa selic subindo demais. Claro, teve pandemia, guerra russa-ucrana. Diversos problemas que influenciaram para esse aumento de taxas. Mas, com tudo isso, empresas que têm aqui, beleza? Essas dívidas através do HCTR. Taxa gestão 099, administração 021. Já tem vídeo explicando isso. Eu vou focar hoje mais nessa explicação. Vamos para a carteira do fundo. Ele vai colocando aqui algumas. Gramado Parques, Alta Termos Resort e Melchoreto. Melchoreto. Olha só para vocês verem aqui. Gramado Parques. Gramado, destino turístico. Muito bacana. Nunca fui ainda. Tem vontade de ir. Caro para caramba. Muito legal, bonito. Tem o Snowland, dentre outras estações. Tem aqui muito grupo dentro. Alta Vista, Termos Resortes. Parque Aquático, dentre outros. Pandemia. O pessoal estava indo? Não. Inflação nas alturas de juros. O pessoal está gastando? Não. Desemprego aumentou. O pessoal está gastando? Não está. Então, como eu, Gramado Parques, eu tenho o meu empreendimento, eu vou estar pagando muitas vezes uma dívida que eu fiz. Eu não previa. Ninguém previa. O que aconteceria? Uma pandemia. Inflação nas alturas. Desemprego, guerra sul-crânia, aumento de taxa. Ninguém previa tudo isso, meus amigos. E o que acontece? A dívida vai crescendo, crescendo, crescendo. E o mercado vai bater na porta. Tem que pagar. Tem que pagar. Ou tem que pagar. Eu não tenho dinheiro que eu vou pagar. Situação delicada. Infelizmente, não tinha como prever. Era um baita fundo. Tem diversos vídeos aqui no canal, a gente falando muito bem dele. E, de fato, era a proposta. A gente não sabia. Ninguém sabia. Diversos outros aí também, influenciadores e educadores financeiros comentavam sobre o fundo. Veja, a gente consegue visualizar o portfólio. Ele tem diversos CRIs. Ó, no amarelo. Circuito de compra, se coude o problema, aquela coisa. Depois correu atrás, conseguiu realizar. Que é o quê? Aquela feira livre lá de Goiânia. Não tem dinheiro. Dá B.O. Se não gira o capital, dá problema, galera. Olha só, dando continuidade. Adimplente em Viver. Ele vai explicando para vocês que é o verdinho. Adimplente 100%, é com Vzinho. Em negociação e vencimento antecipado. Tudo aqui certinho para vocês. Grande parte aqui deles estão em negociação. Ou seja, não está recebendo. Tranquilo? Está negociando para ver se vai receber, mas não está recebendo. O que está recebendo é Adimplente. Tem diversos aqui. Mais alguns de gramado. Outros loteamentos. Se o pessoal não tem dinheiro, o pessoal não vai conseguir comprar terreno, propriedade. Dentre outros. Você já reparou? Quando você viaja, às vezes você vai em Porto Seguro, Cadras Novas. Destino turístico, gramado. O pessoal te chama para tentar te oferecer algum quarto de algum empreendimento. Algum empreendimento imobiliário em si. É aqui. Muitos deles estão aqui dentro. Galera da Van Holden faz muito isso. É um multipropriedade. Grupo Gramados, parques também faz isso. Tem fundos imobiliários que sofreram, que não geram receita, que foram desvalorizados. Como assim? XBXO custando gerar receita. Serra Verde sofrendo desvalorização. Então aqui é muita coisa que estava aqui dentro com alta expectativa e acabou dando problema. Sobre indexadores, como eu falei para vocês. Veja, tem IPCA, na grande maioria é a inflação que foi lá nas alturas. Tem também um pouquinho de CDI e GPM. Infelizmente, o fundo passou por todos estes problemas, dificultando o pagamento dos créditos. E consequentemente, se ele não recebe, ele não vai ter como repassar para o cotista os seus proventos. Beleza? Então esse aqui é o último relatório. Eu passei bem rapidinho hoje fazendo essa reflexão com vocês para o vídeo não ficar muito extenso e ficar um pouco diferente dos demais. O que foi que aconteceu com a HCTR? Quem ainda não entendeu, nesse vídeo eu tentei. Falar da maneira mais simples possível. Não fiquei entrando muito em detalhe técnico. Fui bem, bem simples aqui para o pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando no comentário. E veja que agora, mês de outubro, ele irá pagar 10 centavos a mais. Dividendo subiu. Tem muita gente que vai querer voltar. Tem gente que está entrando agora e vai comprar. Calma, galera. Observe. É um bom sinal. Essa alta do dividendo é um sinal que ele recebeu um pouquinho mais de receita. O resultado foi um pouquinho melhor. O fundo teve, no mês de setembro, uma distribuição de 0,17 centavos. Como a cota estava mais cara, deu um yield de 0,37. A cotação caiu e o dividendo subiu. O que é o que acontece? O yield subiu bastante também. 0,89. Suponhamos agora, reflexão, que a cota fique nesse patamar, ela não suba mais e o dividendo permaneça nesses 0,27 centavos. Vale a pena investir no HCTR neste cenário? Sim. É um cenário interessante. Agora é. Por quê? Porque se, ou a suposição, ele manter 0,27 centavos, vai estar dando um retorno de 0,89. Se ele manter, não pode cair o dividendo. A única coisa que pode acontecer é subir. A gente tem um patrimônio, que ele pode correr atrás, ele pode vender essas dívidas, tentar repassar, amortizar. Alguma coisa ele pode fazer. Então, ele tem um patrimônio ainda sobrando, que a qualquer momento pode sair. Beleza? A qualquer momento, futuramente. Futuramente. Supondo que ele não vai ter mais queda de dividendos e vai manter os 0,27 centavos. Então, é um bom retorno com um prêmio suposto, que pode acontecer. Ou não. Futuramente. Então, nesse cenário, seria um cenário interessante, mas não tem como a gente garantir nada. O dividendo, sim, ele pode voltar para 0,17 centavos. Pode ficar sem pagar em alguns meses. Esta é a situação atual do HCTR. No momento, eu não invisto. Não tenho na carteira. Nunca tive. Nem quando era bom, nem quando estava top. Tive outros, que a situação foi bem pior. No caso do Tord. Mas, enfim, no momento, eu sigo observando e analisando aqui com vocês. Tomás Cauteloso. Tem muito fundo imobiliário bom, que ainda está descontado. Ah, Lucas, mas as melhores oportunidades são feitas nos piores momentos. Aqueles momentos de tensão. Sim, correto. E eu concordo com você. Mas, e aí? Você está disposto a arriscar? Se fosse arriscar, cuidado. Tem que ter estratégia. Colocando ali um percentual que não vá te causar impacto, caso você perca. Como assim? Se eu fosse investir, não é o momento para mim. Eu sigo ali investindo em outros que eu vejo uma oportunidade melhor. Mas, se eu fosse fazer, 2%. No máximo, 3%. Porque, se eu perdesse esse patrimônio, para mim, estaria tranquilo. No longo prazo, com dividendos, com o próprio aporte, eu iria amenizando essa perca. Dúvida? Deixa para a gente nos comentários. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. E deixe o seu gostei. Uma ótima semana. Bons investimentos, meus amigos. Forte abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.